Bicicleta, para a bicicleta atrás do, atrás da parada de ônibus, aí vem e começa a desferir os golpes. Pessoal no ônibus, o ônibus faz, é desviar e o motor de ônibus vaza. Aí ele sai dali, e agora pega o sentido da quadra 7 e vira sentido sintético. Aqui no canto pega a sombra do braço dele, né? Aí o garoto ali volta, quando o garoto volta, o ônibus passa. E agora ele passa por ali, por trás da parada de ônibus, ele volta pra lá, pega a bicicleta. E segue destino ali, ó, ao sintético. Ali vai ele, ó. E aí E aí E aí E aí